Fogóz ao vivo! Fogóz, o barulho é nosso! E é show! Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele chama seu nome de noite, de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando Ele chama seu nome de noite, de dia Bate descompassado numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade Sua felicidade tá aqui em Brasília, viu? Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele bate aqui dentro, chamando você Ele bate descompassado numa arritmia Esse homem, vou falar pra você, não tem como fazer o show certo não E é show Muito bem Andrezinho